Música Nós temos 27 escolas técnicas já funcionando em todo o estado Faltamos aqui as nossas 13 escolas que foram construção para chegarmos ao ano de 40 Que nós consideramos nesse momento ideal para nos próximos 4 anos termos A condição de ofertarmos vagas às nossas escolas técnicas, aos nossos alunos Aqui mesmo em Itabuatão nós vamos vocacionar essa escola técnica para a área de saúde E a área de logística e administração, permitindo que nossos jovens tenham ensino técnico de qualidade E possam estar qualificados para já, ao fim do ensino médio, ter uma qualificação para o primeiro tempo É feito no estudo dentro de cada município, da demanda que há e também das potencialidades de cada município É importante a gente aproveitar as potencialidades do município de Itabuatão, em relação à logística E também as prioridades que a gente quer dar A saúde é uma dessas prioridades, por isso que nós também vamos oferecer ensino técnico na área de saúde E aqui nessa escola técnica vai funcionar, se Deus quiser, ainda também se mexe a ser É um legado do futuro para os nossos jovens, para que eles possam ter posição Terem um ensino de qualidade, ter um ensino técnico e também se preparar para o futuro Preparar para o emprego, para o emprego e se preparar também para o concurso superior Muito obrigado Obrigado.